Nesse vídeo eu vou te mostrar como desenhar qualquer anime do mundo, mesmo que você não tenha nenhuma técnica, através do método SEAF de desenho instantâneo. Mas assim, esqueça aquela ideia de desenhar o Goku ou o Naruto de um jeito meia boca. Com esse método você será capaz de desenhar qualquer personagem, qualquer posição, da forma que você quiser, sem ter que copiar de outra pessoa e muito melhor. Sem ter que ficar olhando milhares de imagens aí na internet pra tentar pegar inspiração. Com esse método você vai tirar as ideias da sua mente e colocar no papel do jeito que você imaginou. Conseguindo até criar os seus próprios personagens. E assim, você nunca vai ter que ficar perdendo hora se dedicando aí pra no final amassar o papel e simplesmente jogar no lixo. Nossa demais, isso tudo parece bom demais. Como eu sei que você não tá exagerando? Ó, eu não tô falando isso porque eu consegui ou porque um amigo meu conseguiu. Eu tô falando isso porque os meus mais de 300 alunos conseguiram aplicando esse método que eu vou te ensinar a seguir. Esse aqui é o Roberto, por exemplo. Em apenas algumas semanas de curso, ele já conseguiu adquirir algumas técnicas pra poder desenhar desse jeito aqui e fazer esse desenho incrível do Itigo. Ó, já o Matheus, ele fez esse desenho do King aplicando as técnicas de coloração especiais que eu ensino justamente lá no curso. Já o Heidegan, sem conhecer minhas técnicas, ele tentou fazer o Midoriya e saiu exatamente isso aí. E olha só, depois de umas 4 semanas de curso, ele tentou fazer o Sanji e veja só o resultado bem diferente que ele teve. Eu vou deixar mais alguns desenhos dos alunos rodando aí só pra vocês terem um pouco mais de noção do que eu tô falando. Ainda não tá acreditando? Bom, então fica aí comigo que ainda nesse vídeo você vai fazer um desenho diretamente na prática comigo. Mas enfim, eu sei que você deve estar pensando aí que pra chegar a esse nível você tem que nascer com alguma habilidade natural ou dom, né? Talvez até estudar muito pra desenhar bem, mas não é exatamente assim. Olha, todos esses alunos que eu mostrei agora passaram pelos mesmos tipos de problemas. Falta de inspiração, não conseguir finalizar o desenho como imaginava, né? Deixar de pintar por medo de estragar o desenho, errar o tamanho do rosto ou do corpo, não saber fazer sombras, ter que copiar de alguém, copiar por cima na TV e outras coisas mais. Olha, eu confesso que eu mesmo já passei por todos esses problemas. Quando eu comecei no desenho, minhas inspirações eram os animes. Eu lembro que eu chegava da escola todo alegre pra ir correndo assistir Dragon Ball. Eu vendo aquelas cenas de luta, de ação, eu ficava todo animado e me inspirava muito pra tentar reproduzir aquelas cenas no papel. E olha só, até criar minhas próprias histórias também, hein? Mas aí é onde tá, né? Eu tentava, tentava desenhar meus personagens favoritos e só me frustrava. Meus desenhos, eles sempre ficavam horríveis. Era um olho maior que o outro, era uma cabeça desproporcional, era um corpo horroroso. Eu nem vou falar da pintura, hein? Eu ficava lá o dia inteiro tentando desenhar, mas eu não conseguia algo que me agradasse. Eu queria fazer exatamente o que tava na minha cabeça, mas sempre que eu tentava colocar no papel, parecia que tinha sido feito por uma criança de 4, 5 anos. Eu tentei buscar a solução mais comum na época, então eu comecei a ler alguns pergaminhos. Zoeira, brincadeiras à parte, hein? Eu não sou tão velho assim. Eu comecei a ler revistas e livros de desenhos, né? Alguns cursos também. Fiz faculdade de artes, sempre buscando tentar melhorar as minhas habilidades. Só que aí passou o tempo e eu percebi uma coisa. Tudo isso ensinava o que fazer, mas não ensinava como fazer. Entendeu? Ó, por exemplo, era como se eles ensinassem assim, que pra eu jogar futebol, eu teria que fazer gol. Mas eles não ensinavam a chutar a bola. Isso me deixou meio perdido na época, né? E eu entendi que os professores, eles não queriam que os alunos evoluíssem. E ficavam empurrando uma parte burocrática muito grande e não ensinavam o que realmente precisava ser ensinado, que era o desenho. Então eu desanimei bastante, cara. E aí eu decidi aprender sozinho. E foi uma das melhores escolhas que eu já fiz. Eu comecei a analisar os maiores desenhistas japoneses e comecei a perceber os pontos que deixavam seus desenhos diferentes dos outros. Eu meio que comecei a aprender a ciência que existe por trás dos desenhos. E veja só, eu não tô falando pra você seguir esse caminho. Na verdade é o oposto. Porque se você fizer a mesma coisa que eu fiz, vai quebrar a cabeça e vai perder muuuito tempo. Mas por que eu estou falando isso? Esse caminho mais longo, ele me fez perceber uma coisa. É tudo muito mais simples do que dizem por aí. Tudo se trata de prática e dos exercícios corretos. E nesses 20 anos que eu passei analisando os maiores desenhistas, eu consegui identificar as técnicas que te deixam parado no mesmo lugar, as que te confundem e as que te fazem evoluir de verdade. E olha só, filtrei todas elas em um só lugar, onde eu chamo de Desenho Agora. O Desenho Agora é um treinamento online de desenho instantâneo que te leva do nível iniciante até o nível avançado em algumas semanas através do método CEAR de desenho instantâneo. Esse método é totalmente diferente de outros cursos que você vê por aí. Porque esse sim te ensina a chutar a bola. E não fica só dizendo que você tem que fazer gol. Esse desenho instantâneo acontece porque eu consegui entender a ciência que existe por trás dos maiores desenhistas. Entender o traço de cada desenho e trazer tudo mastigadinho para os alunos. E é por isso que é um curso 100% direto ao ponto, sem rodeios. O método CEAR consiste em quatro pilares. Tem a letra C que significa concepção. Essa é uma das partes mais importantes do desenho. Porque aqui você vai entender a ciência que existe por trás do desenho. Primeiro você desenvolve meu método específico de análise técnica. Conseguindo identificar a diferença de traço, sombreamento e todos os aspectos particulares de cada desenhista. E aplicando isso a um longo prazo, você vai adquirir um olho artístico avançado. E não terá mais que ficar copiando o desenho todas as vezes que você for reproduzir. Pois você entenderá os princípios e as particularidades de cada mangá. E agora vamos para a letra X. Significa exercício. E nessa parte você vai exercitar de verdade os seus traços e aprender a melhorar cada vez mais os seus desenhos. E utilizará a sequência infalível de exercícios que eu desenvolvi ao longo desses últimos 20 anos. E a médio prazo vai desenvolver o seu próprio traço. Agora vamos para a letra A. Aplicação. Aqui você vai entrar no campo de batalha junto comigo. Você vai aplicar as técnicas que os profissionais desenhistas utilizam. Tudo ao mesmo tempo que eu. Você vai aprender que desenhar como profissional é muito mais simples do que você imagina. E por fim vem a letra F. Nesse último passo você vai fundir tudo o que você aprendeu e desenvolveu ao longo do treinamento. E será capaz de desenhar qualquer personagem de anime ou até mesmo desenvolver os seus próprios. Ah e só para deixar claro isso não é nenhuma espécie de mágica. Como qualquer outra metodologia ela precisa ser estudada e treinada. Então não vá pensando que você vai sair desenhando como um profissional do dia para a noite. Como no passe de mágica. Esse método ele é uma espécie de atalho. Que poupa todo o tempo que você perderia com coisas inúteis e faz com que você vá direto ao ponto. Mas bora deixar de falação e vamos direto ao que interessa né. E para mostrar para vocês que o que eu estou falando é verdade. Vamos desenhar aqui agora o Naruto. Se você não conseguir desenhar no mesmo ritmo que eu não tem problema. Até porque é a primeira vez que você faz isso. Pode pausar, voltar o vídeo e treinar quantas vezes você quiser no seu tempo. Para começar a desenhar o personagem eu vou usar essa fita como uma base para mim. Essa fita ela mede cerca de 7 centímetros e meio o diâmetro dela tá. Precisamos dividir ele em duas partes. Tenta dividir o máximo de partes iguais aí. Mas claro não precisa ficar totalmente perfeito tá. Então vamos criar mais um traço aqui horizontal embaixo. E já que temos isso podemos fazer dois quadradinhos. Porque os olhos deles a gente se encaixa em um quadrado tá. Então vou fazer dois quadradinhos aqui. Vou fazer um de um lado e um do outro. Lembrando que o rosto do Naruto é curto. Então eu já posso puxar aqui desse canto aqui na base do olho. E fazer ele curtinho aqui tá. Só que tem o porém o personagem Naruto ele tem o rosto um pouco arredondado. A gente olha os traços dele e percebe que ele tem o rosto arredondadinho. Então eu vou desenhando aqui também de forma arredondada até fechar o queixo. Por mais que não mostre o queixo a gente precisa desenhar completo tá. Para fazer o olho dele a gente sabe que o olho dele é arredondado na parte de cima. Bem arredondado e tem essa pontinha aqui no final. Juntamente com o cílio um pouco mais grosso do que a parte de baixo. E também um tracinho aqui de canto tá. Aqui na parte de baixo ele é quase reto e só curvado aqui no canto certo. A partezinha de íris dele é uma bola também que a gente vai fazer aqui no centro. E também tem a parte da pupila que é uma bola bem central. Aqui nessa outra parte agora já podemos definir a sobrancelha. Lembrando que a sobrancelha ela sempre vai passar do traço do olho. Se a gente analisar o personagem a gente tem o traço do olho e temos a sobrancelha. É esse tipo de traço de análise que a gente vai fazer sobre todo o desenho. Nós vamos usar o próprio desenho como referência para fazer todas as outras partes. Aqui desse outro lado agora que a gente já tem um olho ali feito. Nós podemos pegar a base dele e fazer, tentar fazer ao contrário. Então aqui eu sei que para alguns pode ser complicado. Mas se a gente tiver as marcações certas a gente vai conseguir deixar um pouco mais parecido o possível com o desenho. Lembrando que essa parte da íris dele é mais nesse canto do que nesse outro aqui. E também temos a parte da pupila. E já posso fazer a outra sobrancelha que no caso aqui para mim está aparecendo um pouco pontiaguda nesse canto. Então eu vou fazer de acordo com o que eu estou vendo. Lembrando que todo o desenho que você for fazer você pode modificar a sua maneira também. Então nós já temos a base completa dele. Sabemos que o nariz vai ficar mais ou menos aqui um pouco acima do círculo. Porque o nariz dele não se afasta tanto já que ele tem um rosto curtinho. Então o nariz dele é apenas dois tracinhos de narina. A boca dele é bem fácil de fazer. Então a gente vai fazer um pouco mais abaixo do nariz e a gente vai puxar um tracinho um pouco curvado nas pontas, nos cantos. E lembrando que não seria o Naruto se ele não tivesse esses tracinhos, essas marcas que eu chamo marcas da raposa aqui no canto, na bochecha dele. São três tracinhos que a gente precisa fazer. Lembrando que o último tracinho é abaixo do nariz e também é bem curtinho. A gente olhando assim a gente já percebe que já parece muito com o desenho do personagem Naruto. Então vamos desenhar aqui a base da bandana para que fique bem bacana. Essa partezinha de baixo é a parte central que vai nos dar a base para a bandana. E tem essa outra parte de cima também que é um pouco mais curvada para a gente ter a noção de como desenhar aquela plaquinha daqui de dentro. E essa plaquinha a gente vai fazer o seguinte. Veja que ela é bem retangular, só que olha a ponta do olho aqui. É onde ela pega e olha a ponta desse outro aqui. É onde chega o limite dela. Então já posso usar até os próprios olhos dele que eu já desenhei para fazer o limite da bandana. E é exatamente isso que eu vou te ensinar no meu treinamento e muito mais coisas. Vou te ensinar você a analisar o desenho de cada traço possível. Para você usar o próprio desenho como régua, como referência para você poder fazer os seus desenhos tranquilamente. Aqui agora a gente tem o símbolo da aldeia da folha, que é um espiral com um tracinho e um detalhezinho que simboliza a folha. Juntamente com aqueles três pontinhos que é tipo uns parafusinhos que seguram a bandana ao tecido. Aqui nesse canto, antes da gente fechar a bandana, podemos fazer também essa base das mechas laterais, que é um pouco afastadas do olho. É bem no limite do rosto do personagem. Essa outra partezinha aqui também vamos desenhar no limite. Agora sim podemos fechar o traço da bandana, lembrando que esse primeiro é um pouquinho curvado. E esse segundo a gente pode fazer até um pouco mais reto. A parte do cabelo dele em cima vai cortar um pouquinho essa base da bandana, que a gente já pode fazer também. Para fazer o restante do cabelo do Naruto, eu aconselho você a fazer uma demarcação em cada um dos lados aqui. E depois que a gente tem a demarcação, a gente pode puxar as mechas. Lembrando que as mechas do personagem são mechas bem grossas. E aqui agora eu posso continuar algumas mechas, porque eu já conheço os detalhes do traço do personagem. Então por eu ter estudado um pouco o personagem, eu sei como o cabelo dele continua. Para fazer aqui nessa partezinha da orelha, a gente vai ter que fazer um traço base no nariz. Um pouquinho acima do nariz a gente vai marcar um tracinho. E nessa base da bandana a gente marca o outro. Porque a orelha fica entre a ponta do nariz e a ponta de cima do olho. Aqui também marcarei um traço nessa parte e um tracinho um pouco aqui. Agora eu posso fechar os detalhes da orelha tranquilamente, como é aqui no personagem. Eu vou fechar desse outro lado também. E lembrando que tem os detalhes de dentro. Cada personagem, cada anime, cada mangaka, ele vai desenhar de uma forma esses detalhes de dentro da orelha. Então eu estou tentando deixar o máximo parecido possível com esse do Naruto. Aqui agora podemos fechar o traço do pescoço e olha só. Então eu tenho a pontinha do olho e eu sei que o pescoço vai ser um pouco mais para dentro. Vou pegar desse lado também e eu sei que vai ser um pouquinho mais para dentro. Aqui agora eu posso demarcar essa parte do tecido da roupa dele. Que eu sei que vai cortar um pouco o queixo por estar analisando o desenho. A gente vê que corta a pontinha do queixo. Então eu passo um tracinho reto. E também já posso dar continuidade a essa partezinha do tecido dele aqui. Como eu já conheço o personagem, eu posso fechar toda essa base aqui de baixo. Junto com a parte do zíper que vai ficar nesse canto. Isso porque eu já analisei o personagem várias vezes, já desenhei várias vezes. E consegui perceber as suas diferenças no traço. Aqui nessa parte eu vou fazer aquelas esponjinhas que tem ali no Naruto. Que é uma coisa até simples de fazer. Aqui nesse canto também a gente tem o cabelo dele, o restante do cabelo. Mas vamos fazer as esponjinhas desse lado aqui também, todas curvadas para deixar bonitinho. A base do cabelo é bem fácil de fazer. São três mechinhas bem coladas e bem finas também. Muito parecidas umas com as outras. E a gente pode fechar encostando o traço na orelha. A partir disso a gente tem o restante do traço aqui, dessa partezinha de tecido dele. E também desse outro lado aqui para poder fechar e deixar finalizado. Agora eu posso fechar aqui essa partezinha que vai ser dessa parte de tecido do Naruto. Lembrando que esses traços que a gente vai fazendo a mais não há importância sobre eles. E aqui a gente só detalha alguns tracinhos que tem nessa partezinha dessa base. Lembrando também que você pode sempre incrementar o seu próprio traço ao personagem. E assim nós temos o desenho do Naruto feito completinho, totalmente de forma analisável sobre o desenho. A gente analisou tudo e fez todos esses destaques necessários para podermos desenhar o personagem Naruto. Aqui está a referência, aqui está o personagem. E olha só, isso tudo que eu mostrei é a prova mínima do que tem lá dentro do meu treinamento. Lá eu abro toda a metodologia e mostro realmente a ciência por trás dos desenhos. Então me fala Gilmar, para quem é esse treinamento? Esse treinamento não é para aquelas pessoas que querem se apundar no mar de teorias. É para aquelas pessoas que querem sentar, assistir e desenhar junto comigo. Ele não é um treinamento para quem quer resultados fáceis, né? Apesar de ter essa técnica especial de desenho. Você precisa praticar e aprimorar ela. Ela é simples, mas não fácil. Esse treinamento é para quem quer entender a ciência por trás dos desenhos e conseguir desenhar qualquer coisa e em qualquer posição. Sem ter que copiar ou ficar olhando milhões de imagens como referência, obtendo resultados assim. E o que acontece depois do treinamento? Você vai aprender a desenhar de verdade sem ter que ficar copiando por cima ou olhando algum outro desenho na internet. Desenvolver uma criatividade aguçada, conseguindo imaginar coisas e já replicando elas no papel. Vai conseguir juntar personagens mesmo sendo de animes diferentes, já que você vai conseguir entender a ciência por trás do desenho. Vai conseguir fazer pinturas profissionais sem estragar seus desenhos na hora de pintar. Recriar no papel as cenas de seus animes favoritos. Ampliar sua percepção da arte vai aprimorar os seus traços cada vez mais. E o melhor de tudo, vai deixar todos os seus amigos de queixo caído com seus desenhos. Ele é um curso totalmente online. Você vai assistir de onde e quando quiser. É tipo Netflix. Seu acesso a todas as aulas é vitalício. Ou seja, você compra uma vez e tem acesso pra sempre. A todas as aulas. Ó, pra você ver, eu fiz algumas pesquisas sobre alguns cursos de desenhos tradicionais no mercado e percebi isso. Todos esses cursos básicos custam mais de 300 reais por mês. Isso tudo pra um conteúdo fraco. Que vai te enrolar, enrolar e não vai te ensinar a desenhar de verdade. E se eu fosse comparar o meu método com essas outras escolas tradicionais de desenhos, eu deveria cobrar muito mais. Presta atenção. Curso de mangá, anime, anatomia completa, criatividade infinita, curso do zero ao avançado em pintura. E o grande método CEAF que custariam facilmente 425 reais. Fora os bônus, hein? Vamos lá. Bônus 1. Como transformar qualquer desenho em quadro profissional. Bônus 2. Como economizar 20 vezes mais e continuar comprando bons materiais. Bônus 3. Como ganhar dinheiro transformando suas artes em camisetas. Bônus 4. Corrigindo desenhos dos alunos. Valor inestimável. Bônus 5. Comunidade especial de alunos. Valor inestimável. E ainda temos o certificado de conclusão. Também tem valor inestimável. Isso tudo somado dá um total de 699 reais. Comparado aos cursos tradicionais ainda está muito barato. Muito barato mesmo. Ainda mais pela quantidade de conteúdo nele. Imagina só. Esses cursos básicos já custam mais de 300 reais. O básico. Mas vamos com calma. Eu não quero que esse método chegue nas mãos de apenas quem tem muito dinheiro. Minha maior missão nesse treinamento é ensinar o maior número de pessoas a desenhar de verdade e sem enrolação. E tudo isso por um preço acessível que eu sei que você, assim como a maioria do meu público, ainda mora com os pais ou está na escola ou está simplesmente no primeiro emprego. Então não faz sentido eu cobrar 500 reais apesar de ser um método totalmente avançado e completo. Por isso eu com minha equipe decidi fazer um pacote juntando todo esse conteúdo e assim agora não vai ter desculpa para você não aprender a evoluir nos seus desenhos. Estamos disponibilizando o desenho agora para um valor promocional de 12 vezes de 8,50 ou 97 reais. Isso é menos que uma bala por dia, né? Mas Gil, por que esse valor é tão baixo? Olha, como eu não tenho essas despesas fixas e variáveis que todas as escolas tradicionais têm, né? Como aluguel, água, luz, professores. Eu consigo sim baixar o preço de uma forma que fique bem acessível. Ah Gil, mas isso aí tá meio estranho. É isso mesmo? Um curso completo de desenho totalmente do zero ao avançado por 97 reais? Sei não, hein? Isso aí tá meio estranho. Eu não consigo acreditar que o conteúdo seja tão bom. Bom, se você tem alguma dúvida ainda, então eu tenho uma notícia para te dar. O meu curso tem uma garantia vitalícia de 7 dias. Você pode comprar o curso, assistir ele inteiro e se não gostar, se não for útil a você, você pode pedir o seu dinheiro de volta sem questionamentos. Sei que no momento que você começar a assistir as aulas, você não vai nem pensar em devolver o curso. É por isso que não tem problema eu deixar claro essa garantia aí pra você. Então clica no botão de baixo, venha fazer parte da nossa família de desenhistas e torne-se um desenhista 100 vezes melhor com o meu método. Eu te espero lá.